Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Empreendedorismo, neste segundo módulo do curso de Técnico em Informática. Meu nome é Tereza Cristina Ferrari Paiva e sou formada em Administração e Ciências Contábeis pela Faculdade Castelo Branco. Sou especialista em Planejamento Educacional pela Universidade Salgado Oliveira e mestre em Administração e Comunicação pela Universidade São Marcos. Sou professora da área de Administração há 21 anos e tenho experiência no ensino de EAD. Fui coordenadora de graduação e pós-graduação para o curso de Administração do Centro Universitário do Espírito Santo, onde participei da Comissão de Implantação das Atividades de EAD nos cursos de bacharelado. Atualmente, sou professora do curso técnico e do curso de bacharelado em Administração do IFES Campus Colatina, ministrando as disciplinas de Empreendedorismo, Gestão de Pessoas e Fundamentos da Produção, Operações e Logística. Também sou professora orientadora de TCC da pós-graduação Lato Senso em Gestão Pública do IFES Campus Colatina, ofertada na modalidade de Ensino à Distância. Vivemos atualmente um momento com muitas oportunidades para os futuros empreendedores, principalmente quando focam seus negócios na internet. Por isso, aconselho que aproveite seu conhecimento em informática para desenvolver competências empreendedoras. Nesta disciplina, você conhecerá os conceitos gerais inerentes ao empreendedorismo, bem como o perfil do empreendedor. Trabalharemos também com os conceitos relativos à geração da visão, oportunidade e criatividade. O plano de negócios e as técnicas de negociação complementarão os conteúdos da disciplina. Todos esses conteúdos têm como objetivo principal evidenciar as possibilidades que o mercado pode oferecer para você e, por isso, a disciplina foi planejada, baseada em casos de empreendedores que um dia buscaram desenvolver seus sonhos e conquistaram sucesso. É muito importante que cada etapa seja realizada no prazo certo, pois os resultados finais dependem da disciplina pessoal. Ter disciplina significa cumprir as tarefas, seguir as instruções, agir com organização e controle sobre o tempo previsto, bem como participar de forma ética e comprometida dos fóruns e demais atividades da disciplina. Em caso de dúvida, não se esqueça de se comunicar com o doutor do curso. Lembre-se que uma das competências do profissional de sucesso é a organização de seu tempo. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Um forte abraço!